Música Vem comigo que eu te explico o caminho E te levo pro céu no quarto de motel Meu bombonzinho, cê não sabe que cê tá perdendo O pretinho com pegada quer te conquistar Vem comigo que eu te explico o caminho E te levo pro céu no quarto de motel Meu bombonzinho, cê não sabe que cê tá perdendo O pretinho com pegada quer te conquistar Estamos aqui no Museu do Café, no Espaço Cultural Com esse cantor que descobriu a música aos 11 anos Quando ganhou o Cavaquinho do Pai E entrou nesse mundo e até hoje brilha E cada vez mais vem fazendo sucesso na nossa região Jorge Maico, que faz um showzaço Nesse sábado, dia 12, no Espaço Policenter Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo, que prazer imenso estar com vocês aqui Um beijo pra vocês que estão nos assistindo E eu tô muito feliz em poder fazer Pela primeira vez no meu show com a minha banda completa aqui Tô feliz demais Eu tenho certeza que Monte Carmelo vai estar em peso lá Porque com essa retomada, né? Pós-pandemia, a gente ficou tão quietinho, né? E já dar esse pontapé inicial com uma chave de diamante Com o seu show aqui em Monte Carmelo Eu tenho certeza que a estrutura lá do Policenter vai abalar Vamos falar um pouquinho dessa sua história A gente sabe que você fez parte do grupo Só de Boa Você é de Uberlândia, né? Uberlândia tem muito talento nato Que sai pro mundo, sai pro Brasil E você com certeza é um desses exemplos Fala pra gente um pouco da sua história Então eu comecei na música com 11 anos de idade Na verdade eu ganhei um cavaquinho com 11 anos de idade do meu pai E aos 13 eu tive o prazer de entrar num grupo Que na época chamava Brother Juno, era só meninos E depois do Brother Juno, nós formamos o Só de Boa E nós tocamos mais de 15 anos juntos Quero mandar um abraço pra galera que fez parte comigo dessa história Grupo Só de Boa E de lá pra cá, aos trancos e barrancos Eu me desliguei do grupo Fiquei um tempo sem tocar Planejando o que eu realmente queria da minha vida E de 4 anos pra cá, resolvi lançar a minha carreira solo Eu acho que foi uma decisão acertadíssima A gente fala sobre o tempo de Deus Às vezes a gente quer antecipar alguma coisa No seu caso, você comentou comigo ali nos bastidores Que você tinha só paixão pela percursão Paixão em trocar um instrumento E hoje você se descobriu E a gente também, um excelente cantor Eu acho que a música nasce mesmo No cerne da pessoa E esses 4 anos pra cá, acho que você se provou Pra você mesmo Esse valor da música Tenho que provar mais ainda Tenho muito o que aprender A gente aprende cada dia E eu tinha um sonho de ser percussionista Na verdade eu queria ser percussionista Baterista, baixista Menos cantor Tinha medo demais de cantar em um microfone Mas eu tenho uma professora em casa que é minha irmã Mara Paula Beijo, minha irmã Então eu cresci ouvindo ela Eu acho que ela é a grande inspiração Pra mim estar cantando hoje Ela e meu pai Meu pai também foi um grande músico Que sinto muito saudade daquele negrão Mas é Eu só tenho que agradecer a minha família Por acreditar Sempre nas minhas decisões Quero isso É isso que você quer, filho? É isso? É Então vai Estamos aqui pra te ajudar A família é uma base importante demais Que às vezes nos faz enxergar coisas Que a gente não tá vendo em nós mesmos E esse apoio é fundamental Músico a gente já sabe que você é Cantor também Vamos fazer um pedacinho de alguma composição sua? Sim, eu falei do meu pai Vai fazer sete anos Que eu perdi meu pai Perdi não Porque ele foi morar com Deus, né? A gente se encontra em qualquer momento O nome da música é Sinto Saudade Mais ou menos assim Se eu pudesse encontrar com meu Deus Eu queria fazer um pedido Que trouxesse você de volta Pois minha vida sem você aqui Já não faz mais sentido Meu arco-íris já está sem cor O relógio está parado Até mãe perguntou O que foi homem amado Só pude responder assim Sinto saudade Do nosso velho Aqui Sei que meu bom Deus A chamou Que lá no céu é bem melhor Mas eu não tava preparado Pra perder um grande amor Mas me conformo em saber Que um dia A gente vai Se encontrar Só quem teve um pai realmente bom E o perdeu, né? É que sabe esse sentimento Que você quis passar com essa composição É muito difícil A voz fica até engasgada Ó, mas pra gente não entrar nesse clima De saudade dos nossos papais Eu queria que você falasse um pouco O que o pessoal pode esperar Do seu repertório Como é que vai ser esse show No Policenter Nesse estado O meu show Eu costumo dizer que é um show eclético Eu toco o pagode Eu toco o samba Eu toco o sertanejo Eu toco o tic-toc Que as pessoas gostam Então a gente tem que Tentar agradar todo mundo Eu garanto que vai ser um show Muito bacana Por mais que eu esteja cantando Algumas moscas Para o coração Mas o repertório Tá bem pra cima Não perca Não perca Isso é pagode de Jorge, hein? Ó, e pelo que eu pude observar Pelo seu repertório Seus vídeos Seus clipes nas redes No YouTube Você realmente agrada todo mundo Porque tem a gente Que é mais dos 40 Tem o pessoal Que tá aí até os 20 Então tem gente solteira Gente casada Gente que gosta De músicas mais clássicas Do pagode Que os novos também gostam de ouvir Eu queria chamar aqui O maestro Tiago Que tá aqui com a gente Obrigada, viu Tiago Por esse apoio aí Pra gente fazer uma música junto Pro pessoal ter uma ideia Um pedacinho aí Do que é que vai ser Vamos fazer A gente tava comentando Nos bastidores A galera gosta muito Sertanejo, né? Dá pra gente fazer A cara da Marília Mendonça? Bora Vambora? Um, dois, três, é Já que devolveu Aproveitando a vida Aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras voltas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Que todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Esqueça, amigo Sabe o que eu acho Muito legal A gente fala assim De pagode Sertanejo Mas a gente Sempre vê Essa troca boa Essa parceria boa Porque a gente vê O pessoal do sertanejo Pegando o pagode Cantando como sertanejo Né, Thiago? E a gente vê O contrário também Os shows de pagode Acaba fazendo Sendo bem eclético E no som do pagode Que a gente tanto ama Quando a música é boa Ela pode ser tocada Em vários ritmos, né? Sempre disse isso A gente que Acho que quem não gosta De música de forma alguma Deve ser muito infeliz Né? Pessoal, ó A gente não pode ficar aqui Muito tempo, né? Porque senão Eu vou acabar com o repertório dele Como é que vocês vão ver, né? Lá no Policenter Então, quero que você convide o pessoal Porque eu acho que a gente Precisa disso Precisa de alegria Lembrando que lá, ó No Policenter Vão ser seguidos Todos os protocolos O pessoal vai apresentar Cartão de vacina Né, Tiago? Os produtores do evento Estão aí muito preocupados com isso E aos pouquinhos A gente já está conseguindo Voltar ao quase normal Então, nada melhor Do que um show de pagode Com o Jorge e o Maico Com a produção lá Do Tiago E da galera E aproveitando esse espaço Gostaria de convidar Eu gostaria de convidar todo mundo Além do meu pagode Vai ter o Pura Resenha E o Fuzuê Samba Show Pois é Já que você adiantou Essas duas, né? Eu não poderia deixar eles de fora É de casa É de casa Eu tenho o maior respeito Com isso, né? E eu estou muito feliz Obrigado a vocês Por terem aceito o nosso convite Em fazer parte da primeira edição Da reuniãozinha É, inclusive, ó Deixo o convite aqui reforçado Viu, Cleis? Viu, pessoal aí do Fuzuê? Nosso bate-papo semana que vem, hein? Porque Monte Carmelo Precisa ver vocês aí, ó Bombando também E nada melhor Do que já estar com o Jorge Nesse show desse sábado Dia 12 no Policenter Não perca! Vamos fazer mais uma boa Pra gente encerrar? Vamos que vamos Em segurança? Um, dois, três Vem! Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Chorando alguma coisa Comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel A nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Na nossa cama Na rua Amém.